Do outro lado do monte Ao colo de um ancião A sombra de um gavião Conversava com a lua E à luz de uma lamparina Dançava uma bailarina Muito branca e toda nua Um palhaço de joelhos Deformado pelos espelhos Fazia rir o anão Ao sino da escadaria A princesinha dormia Velada pelo dragão Numa bandeja de luz O menino de capuz Servia-me a água da fonte E eu fiz a minha morada Naquela casa encantada Do outro lado do monte 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 Do outro lado do monte